Muitos atletas, assim, no meio de várias atividades, eles me procuram muito porque uma das principais coisas que eu me especializei foi em pulvalgia. E aí me veio um jogador de polo com uma crise forte, não só de pulvalgia, que é a dor, mas pulveride também, que é a inflamação. E aí ele tinha jogos importantes para poder ter uma escala de um jogo internacional. E ele me veio com um problema muito sério há dois dias do jogo. E aí eu fiz vários procedimentos osteopáticos e tudo, ele melhorou bem, mas a parte funcional, assim, como é muito solicitado, a parte de adutores, a parte de abdômen inferior, principalmente, que vai diretamente à lesão da pulvalgia, eu tive que criar mecanismos para ele poder jogar, já que ele estava focado em jogar, se fosse para fazer uma infiltração, o que seja, ele ia jogar, porque era uma coisa muito importante e a vida dele é jogar polo. E aí eu liguei para o Alisson e comecei a conversar com ele sobre a possibilidade de poder dar um suporte para ele nos treinos e até chegar o dia do jogo. E aí eu tive que entender um pouco da mecânica disso que ele estava acontecendo, disso que ele ia solicitar. E aí a gente desenvolveu, assim, uma bandagem até com esse foco aqui e outros focos, né? que eu tinha que estabilizar também tórico-lombar e abdominal, né? E aí eu consegui, assim, criar várias situações, né? Logicamente que tinha que ter vários tubos e conseguir tentar ver os vetores e tal que ia funcionar realmente. E aí a gente tinha uma bola feijão e a gente podia simular alguma coisa, só que no jogo lá que ia dar para ver o que acontecia. Hoje ele está numa final de um jogo internacional na Argentina. É o melhor resultado do time, assim. Logicamente que tem outras coisas que envolveram, mas principalmente ele ser um jogador tão importante no time e ter a possibilidade de ter esse resultado nos treinos e a ponto de hoje conseguir, a dor dele é praticamente zero. Hoje em dia ele está reclamando muito mais da parte do cotovelo, né? Ele tem uma fratura de ombro, de uma queda antiga. Então eu fico sempre tentando regular isso também, mas é uma sobrecarga mecânica devido a essa fratura. Então toda hora eu tenho que criar mecanismos que cria menos sobrecarga no cotovelo. E aí praticamente foi esquecida a pulbalgia, que era uma pulbalgia grave que os médicos condenam, o jogador e tal. Não, mas tudo bem, é uma pulbalgia. Para você ficar em casa vai ficar ótimo. Mas para jogar fola, infelizmente, meu amigo, não vai dar e tal. E aí a experiência deles é essa. E aí eu estou contando a minha experiência como fisioterapeuta e educador físico, que foi diferente e a DNP com certeza teve uma boa questão aí na ajuda dessa conquista aí de ele conseguir jogar e hoje estar num campeonato tão importante.